Aqui é a Tátia, sei que você não me conhece, sou nova aqui, acho que desde, olha, como eu não tô estudando mais, eu tô de férias, 15 dias em casa, não sei se vai dar pra fazer uma série, um filme, não sei direito, mas eu já consegui com um fornalho, um craft table, um baúzinho, uma caminha, e comenta aí nos comentários se eu posso fazer uma caminha, abre, ou não, tem essa, então galera, eu vou começar a pegar calvão, então vamos se separar aqui da nossa casinha, né, e é verdade, tô com fome, nem percebi isso, hein, vamos começar aqui a amassar a ovelhinha, eu sei que é picada, mas tudo bem, um, dois, três, E aí, conseguiu já um, vou matar aqui o porquinho, né, não foge de mim, poiquinho, não, 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 quero comer carninha de poico, é que não, bota aqui, poico, por que poico não mora pra matar, tem que ser três machadadas, só ovelha e a, e a vaca tem que ser duas, e o porco tem que ser três, e a galinha tem que ser uma, porque ela é bem pequenininha, vamos ver se a gente acha um pouquinho de calvão, vamos ver, meu Deus, é que tem esqueleto, ai, falei de calvão, achou um pouquinho, vamos pegar um pouco pra essa comida pra nós, né, eu não quero gastar madeira, vamos rápido, vamos embora, vai caramba, vai caramba, meu Deus, que você vira lá, eu só tava pegando uns calvãozinhos ali de boa, e aí veio ele, meu Deus, que me assusta agora, hein, não é certo, que me assusta, ai, não dá pra correr mais, três, caso de que eu tô com muita fome, só tem uns três coraçãozinhos, três, perninha ali, ó, pequeno, 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 de boa, vamos ver quantos calvão, pelo menos eu peguei, porque não deu pra pegar tanto assim, porque, cê sabe, esqueleto não acha nada, peguei três ainda, bota aqui, vamos passar um franguinho, vamos comer, ah, guardei aqui, devia fazer, esperar o coisa crescer, fazer um franguinho, é, devia até arrumar o baúzinho, vai, vamos arrumar aqui o baúzinho, esse aqui fica aqui, esse aqui, vamos botar aqui só as comidas, vamos deixar dois aqui pra comida, ok, aqui, aqui é plantação, que é couro, comida, aqui tem mais plantação, mais plantação, plantação pra cá, vamos pegar, vamos pegar aqui, vou botar aqui, acho que vou aproveitar pra fazer um franguinho, vamos comer aqui um franguinho, um franguinho, e um pedacinho, que delícia, é não, delícia, ah, que pena que só tem uma madeira, vamos comer aqui outro pedacinho, aí tem mais quatro coraçãozinhos, vamos dormir aqui, caramba, meu, vou dormir lá no céu, velho, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, vamos fazer uma espada aqui pra não tá gostando do machado, hum, não sei se ela tem uma árvore aqui, ah, essas plantas só não crescem nunca, pra não, que vai ser um ba... que vai ter um fino rápido. Agora quem não está jogando está de boa, então ele está sendo bem tratado com a natureza e demais, nós estamos morrendo na floresta, e a floresta tem isso, para sobreviver não, então, ela dá fruta, ela faz fruto para a gente comer, as plantas tem que dar tudo para nós, então nós não podemos maturotar ela, nem ela pode maturotar a gente, e a gente que comecei com ela, eu sei que a gente comecei com ela, então é uma boa para, tipo, ir com as mudas, só para cortar, depois não fazer as mudas, então, tem que usar essas mudas, não deixa as mudas para lá, os anos atrás mudou de volta, é, minha floresta está quase, olha, e eu diria até fazer um pontezinho aqui, de madeira, vai demorar para crescer minhas árvores, isso sim que vai demorar, né, mas tudo bem, vou estar botando uma foto aí na tela, ou não, não sei, para vocês me reconhecerem direito, porque, não é difícil estar reconhecendo quem está gravando um vídeo, né, então vamos poder aqui fazer o que, que mais um papo para fazer ponte? Não sei, vamos ver aqui, vamos ver o que tem que ir para a gente, bom, 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 ok, vamos ver o que tem que ir para a gente, Eu não quero disso lá em baixo, que lança não vai ter... Ih, eu esqueci de fazer isso aqui. É, casolho, ca... Não, ca... So... Caçocalho. Cas... Não, é... Cas... Calho, é, é verdade. Não esqueci o nome disso. Mas agora sabe, porque cascalha, cas... Deixa eu ver aqui, ó. Mas tem várias bruxas aqui, ó. Vamos ali pegar uma picareta de pedra Que eu não tenho Vamos lá fazer uma picaretinha de pedra Agora vocês estão me dizendo Pra que eu fiz esse buraco Gente, eu não posso ficar sem minérios Eu não posso ficar sem nada Então é bom Olha, você quer que só fique matando as aque Só pra Pegando couro Pegando couro toda hora Só pra fazer armadura de couro Não, vou ter que pegar os minérios Não vou ter Então Eu vou ter que ajudar Pelo menos eu mesmo Que nem eu tô fazendo Me ajudando eu mesmo Você também podia fazer isso, sabia? Eu vou ter isso Quando você joga Quando você joga Nindu Vocês ajudam seus amigos Tem vezes que não Porque eles ficam matando vocês Pra pegar o dedo de vocês Tem vezes Que vocês ajudam Então Pera um pouquinho O que tu fala Porque minha garganta tá um pouquinho doendo Que eu não pare de falar até agora Nesse vídeo Não fala Vamos ver se eu consigo matar Pelo menos um peixe Consegui, sim Consegui, consegui Muito obrigado pelo jantar Mas eu não quero afrontar Criar um peixe mesmo Se subir Nem devia aparecer de noite Porque eles moldem mesmo Mas como é escuro E não tem sol Então ele devia aparecer mesmo Vamos botar aqui a madeira Não Essa madeira é que Esse peixe aqui Conseguimos um peixe Ixi Eu tenho que estar quase crescendo Ai, que eu tive mais um peixe aqui Ai, caramba Você deve estar com o negócio Ai, caramba Eita aí, seu doido Tá, achei Achei Mas caiu lá no fundo Se essa conseguir pegar Acho que ele matou assim Gente Ai, caramba Caiu de novo Que negócio é esse? Meu Deus Quase morro agora Caramba Que susto O cara tá ali O zumbi tá ali Antes eu acho Será que eu peguei o trigo? Consegui Nossa, conseguimos crescer Um triguinho É, porque não tá gostando mesmo Nem morta também, né? Conseguimos Pegar um triguinho Agora de onde que eu boto? A vegetal era aqui, ó Acho que Minério Minérios Então galera O vídeo vai ficando Pera aqui Não sei se vocês gostaram Então Comenta aí Se vocês gostaram Ou não Então Valeu Fui Tchau Tchau